Eu vou Com Jesus A palavra Que me avinda Aos corações Senhor Eu vou Aos corações Eu vou Aos corações Senhor A palavra Que me avinda Eu vou Aos corações Eu vou Eu vou Aos corações Eu vou Eu vou Aos corações Eu vou Eu desisto como o amor conseguirá. Eu vou aos corações, eu vou aos corações, Eu desisto como o amor conseguirá. Eu vou aos corações, eu vou semelhar. Eu vou aos corações, eu vou semelhar. Se entre espinhos a semente germinar e não crescer e sufocar, Eu desisto como o amor conseguirá. Eu vou aos corações, eu vou semelhar. A palavra brinda, eu vou aos corações, eu vou semelhar. Eu vou aos corações, eu vou semelhar. Sim, no meu caminho, por uma terra, encontrar. Eu vou aos corações, eu vou aos corações. Eu vou aos corações, eu vou semelhar. A palavra brinda, eu vou aos corações, eu vou semelhar. Com Jesus eu vou semelhar. Com Jesus eu vou com os corações, eu vou semelhar. Obrigado.